As eleições no Brasil é um evento, que poderia ser muito sério afinal de contas, as eleições servem para nós escolhermos nossos representantes para os próximos quatro anos. Porém, como todo ano de eleições acontecem, os candidatos tentam chamar atenção com a bizarrice. Embora o TSE tenha intensificado a regra para proibir nomes que são considerados ridículos, mesmo assim, os candidatos ainda encontram maneiras de contornar essas diretrizes. Veja agora os candidatos com nomes mais bizarros das eleições 2024. Bola de Fogo 062 Sem Miséria Divanessa Barriga Cheia Alaide Obrigada de Nada Keila Acaba Não Mundão O Rosinaldo já morreu Receba na caixa dos peitos Leninha Delicinha Lucid Ameida Casca de Bala Erika de Boca de CD Já me ajude por favor O Amança Corno Esse é o Eliseu Corno Bondoso Vamos dançar um forró Tem também esse pessoal aí Capitão América de Paula Orlando Cannabis Bora Bill Piscou não viu Zé Gotinha da Floresta Seu Amigo Mimica Tom Tico Mico Alexandre Esquisito Nonato do Mamãe Não Me Acha Fada Madrinha Aonde É? Geórgio Gordinho da Favela Tá De Volta Alemão do Gás Tchetiché Zói Bad Boy O Retorno Raio Tão Top Dos Topes Chefe Pivete Vamos, vamos Cuida, cuida Só falta dois dias Pra encher a panela de voto Vamos votar de novo Vamos votar meu povo 15 e meio Vamos, vamos, vamos